Bom, meu nome é Samuel Rocha, eu sou proprietário da cantina italiana Vila de Pasta, que fica na Praia Grande. E no início a gente tinha uma dificuldade com a questão de como divulgar, como que as pessoas vão conhecer o restaurante, de que forma que eles iam chegar até mim. E aí a gente acaba procurando os métodos convencionais, que é o que todo mundo utiliza, que é a propaganda em revista, que é a gente que vem oferecer, confletagem de alguma forma. Eu até já estava fazendo algumas coisas no Facebook, mas muito amador. Muito eu pegando o meu Facebook, porque eu tinha feito uma fanpage, e aí estava colocando uma foto de um prato qualquer, divulgando ela de qualquer forma e tal. E isso, na realidade, eu sentia muita dificuldade. A transformação do negócio que aconteceu com o marketing digital é um absurdo. Hoje, realmente, eu tenho uma clientela muito forte, que me foi traga com o marketing digital. Hoje, de 100% dos clientes que visitam os novos que chegam à casa, a gente consegue mensurar que 70% ou 65% é gente que veio por essas mídias. Tem formas de fazer. Não adianta só a gente colocar a foto, não é só a foto que vai dar o resultado, não é só o que você está dizendo no anúncio que vai te dar o resultado. Você faz a publicação do vídeo com o teu prato, ou como ele foi feito, ou como ele está sendo apresentado no restaurante, aí você muda de figura. O primeiro vídeo que eu postei já me gerou 800 curtidas sem impulsionar esse vídeo. Então, já comentários absurdos, 600 comentários, 650 comentários e visualizações, 7 mil visualizações. É outra coisa, você vê um post comum e você vê um vídeo que é profissional, no caso. E eu não entendo ainda quem não procurou ainda alguma forma de chegar a fazer anúncio em marketing digital ou procurar alguma forma de anunciar digitalmente isso. Porque, assim, a escala é muito grande que você pode chegar. Você pode chegar no Brasil inteiro, entendeu? E se tiver uma empresa que faça isso, te ajude nessa parte, é totalmente tranquilo para você fazer, porque você sabe que o retorno do teu investimento vai voltar.